A paz do Senhor, meus irmãos queridos, hoje trago a palavra em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui, grandemente, nesta passagem em Romanos, falando sobre Jesus Cristo, que esteve ali no madeiro, pendurado, e sim para a salvação do povo. Para mostrar que o sangue do cordeiro tem poder. Para mostrar que o sangue do cordeiro é toda a diferença em nossas vidas. Então, honra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está prescrita. Além da Bíblia, em nossos corações, é só você perceber intimamente em seu coração. Hoje, esta passagem grandiosa, e sim, com a graça de Jesus Cristo. Hoje, na oração da manhã, é bom trazer para dentro do seu coração esta passagem, a passagem de Jesus Cristo aqui na Terra. Também tem a inspiração da palavra da Bíblia, daqui na Bíblia, online. Inspiração, se tivéssemos sido deixados, como os nossos próprios recursos e a nossa vida pecaminosa, merecíamos e nós veríamos frente à da nação. Sim, com certeza. Jesus veio para nos tirar de todo aquele revoluço, de toda a pecaminosidade da nossa carne. Porque o ser humano, se ele caminhar pela carne, ele se perde. Mas, sim, a glória de Deus, o Espírito de Deus e Jesus Cristo, sempre esteve presente, para que nós possamos sermos guiados novamente. Hoje, então, a oração da palavra do Senhor. Meu Deus, agradeço a Ti pela oportunidade da salvação. Obrigado por me salvar de um futuro doloroso e substituí-lo pela vida contigo. Para sempre, em nome do Senhor Jesus, oro. Amém. Amém, Senhor Jesus, e que esta palavra chegue em vossos corações, adentro os vossos corações e possa permanecer. Tire um tempinho, leia a palavra do Senhor. Pegue para si, deixe a palavra entrar em seu coração e fazer a diferença em sua alma, em sua vida, ao seu redor, de sua família e de todos presentes. A palavra é grandiosa e aqui, na Bíblia Online, este capítulo belíssimo, lindíssimo, aqui onde Jesus esteve pendurado no madeiro, onde rasgou-se o véu, abrindo as portas do céu para nós. Então, é bom refletirmos na palavra do Senhor. Deus abençoe a Ti, a toda a sua família grandemente. Amém.